Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois fones Baseus Bowie EZ10 e Lenovo GM2 Pro. Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos. Veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu achei bom o custo-benefício dos dois fones no momento que estou gravando esse vídeo. Os dois fones eu achei bom o preço no momento que estou gravando esse vídeo. Os dois têm um preço bastante parecido. O fone Lenovo GM2 Pro é um pouco mais barato em comparação com o modelo Baseus Bowie EZ10. E vamos lá, vamos ver a diferença entre eles. Já chega nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se, ative as notificações e participe nas nossas redes sociais e também nos nossos grupos. Lá eu falo mais novidades sobre lançamentos, promoções. Eu vou deixar os links na descrição e vamos lá. Vamos ver a diferença entre eles. Olha a diferença dos fones. Eu achei o material da case do fone Baseus Bowie EZ10 melhor em comparação com o material da case do fone Lenovo GM2 Pro. Os dois fones contam com o conector USB-C para carregar a case. Olha a diferença dos fones. Os dois fones contam com o touch. Eu achei o material do fone do modelo Baseus Bowie EZ10 melhor. Este modelo também é compatível com o aplicativo Baseus. E são essas algumas diferenças entre eles. Se você quiser saber mais detalhes sobre as funções no touch, entre outros detalhes desses fones, veja o review completo de cada um desses modelos. E se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição. São essas algumas diferenças entre eles. Sobre o Bluetooth, os dois fones tem Bluetooth 5.3. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones. Os dois conectaram rápido no smartphone. O som não ficou falhando, não ficou cortando. Você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros. Depende bastante do ambiente, se tem bastante porta ou parede na frente. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones. Olha a diferença dos fones. Este é o fone Baseus Bowie EZ10, fone do lado direito. E este, o fone Lenovo GM2 Pro, fone do lado esquerdo. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, eu achei que os dois ficaram fixos. Principalmente o fone Lenovo GM2 Pro, posso mexer que os fones não caem. Olha a diferença entre eles. Os dois fones tem borrachinha. Eu achei que o fone Lenovo GM2 Pro abafou um pouco mais o som em comparação com o fone Baseus Bowie EZ10. Eu achei o fone Baseus Bowie EZ10 um pouco mais confortável no ouvido em comparação com este modelo. E são essas algumas diferenças entre eles. Sobre a bateria, o fone Baseus Bowie EZ10, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua. Depende do volume. E a case tem 300 mAh de bateria. Já o fone Lenovo GM2 Pro, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua. Depende do volume. E a case tem 350 mAh de bateria. Esta é a bateria desses fones. E agora este som que você está escutando aí, são dos fones Baseus Bowie EZ10. Estou com os dois fones aqui no ouvido. Estou aqui no estúdio. O computador está ligado. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste modelo. E agora este som que você está escutando aí, são dos fones Lenovo GM2 Pro. Estou com os dois fones aqui no ouvido. Estou aqui no estúdio. E estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. E sobre a qualidade de som, eu achei que o fone Baseus Bowie EZ10 tem um som alto, bons agudos, mas não conta com muitos graves. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Ele é compatível com o aplicativo Baseus. Você consegue editar os efeitos de som. Já o fone Lenovo GM2 Pro, eu achei que tem um som alto, bons agudos e bons graves. Achei muito boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Um dos melhores fones Bluetooth em qualidade de som por este preço que eu já testei. Eu achei a qualidade de som deste fone melhor em comparação com o modelo Baseus Bowie EZ10. E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e o tempo de delay desses fones. E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês. E agora eu vou tentar mostrar o teste com o modo de baixa latência desativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo de baixa latência desativado. E agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo de baixa latência desativado. Seja bem-vindo ao canal do Zucca neste vídeo. Vou mostrar para vocês os melhores fones Bluetooth com o Bluetooth 5.3 da minha. Agora com o modo de baixa latência desativado. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Alguns desses fones estão com preço proporcional no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Vou deixar os links na descrição. Agora o teste de delay em games. Abri o PUBG e vamos ver o teste com o modo game desativado. Eu achei os dois fones um bom custo-benefício. É até difícil escolher apenas um desses fones. Mas se fosse para mim escolher apenas um desses fones, eu escolheria o modelo Lenovo GM2 Pro. Eu achei este fone muito bom pelo preço. Eu achei simples o material da case e também o material dos fones. Mas eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. Ele também conta com o modo game. Já o fone Baseus Bowie M2. Eu achei o material da case e o material dos fones melhor. E ele também é compatível com o aplicativo Baseus. Você consegue editar os efeitos de som, as funções no touch. São essas algumas diferenças entre eles. Comenta aí qual você achou melhor, qual você prefere. E se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.